Hoje eu acordei com uma vontade enorme De sair e andar sem direção Sem destino e sem medo da morte Simplesmente andar e ouvir E o que dirá meu coração Eu sempre fui um cara de sorte E tudo que eu conquistei Foi com suor do meu trabalho Eu nunca desisti, não me encurvei Não me entreguei, não me deixei levar E essa corrente que prende pelos pés Eu arrebentei com os dentes Não me entreguei Eu ouvi lutar Não vou deixar que alguém Conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar Alguém conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar Hoje eu acordei com uma vontade enorme De olhar no fundo dos seus olhos E te pedir perdão Por tudo que eu falei Sobre o amor Sobre nós dois Ou sobre o mundo Às vezes eu perco a razão É que eu não reparei Quando você me protegia em silêncio E eu não soube expressar o meu carinho O meu amor em palavras de novela Mas quando a gente cresce A gente aprende a dar valor a quem tá perto Eu ouvi dizer Que eu voltei Pro meu lugar Não vou deixar Alguém conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar Alguém conquiste o impossível por mim Ah, eu não vou deixar Alguém conquiste o impossível por mim Ah, eu não vou deixar Alguém conquiste o impossível por mim Não vou deixar Alguém conquiste o impossível por mim Alguém conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar Alguém conquiste o impossível por mim